Parabenizamos a nossa pátria pelos 200 anos de independência, anos de multas, histórias, amor e muita resistência e resiliência. Se aproximamos da apresentação da banda marcial Maestro Cícero Ribeiro, que é uma banda do município, do serviço de convivência e fortalecimento de pintos. A banda do município, que é uma banda do município. E essa é a banda marcial Maestro Cícero Ribeiro, do serviço de convivência e fortalecimento de pintos, no município de Uiraúna. A coordenadora do serviço de convivência e fortalecimento de pintos, Luzi Neto Magalhães, está aqui presente. Nossas felicitações a ela pelo trabalho que tem desenvolvido junto ao serviço. Resgatando aí a nossa banda marcial, que há muito tempo não se via. E aí, apresentando agora para vocês as representações da escola do campo. As escolas do campo vêm apresentando as conquistas e mudanças que ocorreram no campo cultural brasileiro. O primeiro pilotão é apresentando a cultura da dança, como frevo e balé. Uma grande expressão cultural das classes populares. E aí, apresentando-se. E daí, apresentando-se. Esse é um dos pilotões Representam as nossas